Não tem dor, não tem, não tem jeito, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça, não tem perna, não tem cabeça Não tem perna, não tem direita, não é melhor eu não fiz nada Diz que você fez o bicho de sete cabeças Não tem dor, não tem perna, não tem cabeça Não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça Tem jeito que é sustentante, só lutei Tem que me dar o que é que tem O que você se sente, só para Cresla e chava, e está Não dá fé, não tem pé de cabeça, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça, não tem jeito de mereça Não tem dó no peito, não tem igual que é feito Que você que fez desapareça, que ela faz de nada Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça, não tem pé de cabeça Não tem dó no peito, não tem dó no peito, não tem nada Se você fez um bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças